Em Aparecida, uma obra de moradia popular do programa Minha Casa Minha Vida ficou parada 10 anos e só foi concluída agora numa parceria com o governo do estado. A ministra da mulher esteve hoje na cidade e fez a entrega de 300 apartamentos. Os beneficiados vão pagar parcelas de até 100 reais. A Rosângela mora de favor e esperou a vida toda pelo dia de vistoriar o próprio apartamento. A ansiedade maior agora é pela mudança, marcada para o começo do próximo mês. 12 anos esperando, 12 anos de luta, de muita ansiedade. Graças a Deus chegou o momento. A diarista foi uma das beneficiadas para morar no residencial São Sebastião, que fica na chácara do governador em Aparecida de Goiânia. A obra estava parada desde 2013 e foi concluída agora graças a uma parceria do governo de Goiás. A obra aqui começou em 2012, na época, pelo Minha Casa Minha Vida, em entidades. E a gente entende que esse é um momento muito importante, simbólico, e que com certeza será o início de muitas outras parcerias que vão colaborar para os goianos terem aí, que não possuem a sua habitação, terem o seu lugar para morar. Uma entidade conseguiu financiamento na Caixa para fazer aqui os apartamentos. A entidade não conseguiu concluir a obra, a obra ficou paralisada por muito tempo. Quando então a Caixa, quando nunca retomou, relicitou, passou para uma construtora. Só que o valor que estava aprovado, em virtude do aumento dos valores do material de construção, sobretudo após a pandemia, faltava 4 milhões e meio para o negócio fechar. E aí foi quando então a construtora apresentou essa proposta para a GA, o governo do estado entrou com esse valor e viabilizou. A cerimônia de entrega teve, entre várias autoridades, a ministra da mulher. O projeto Minha Casa Minha Vida, ele tem como uma das prioridades a questão da inclusão do povo, mas principalmente as mulheres. Hoje será entregue a chave para uma mulher que significa exatamente aquilo que são as mais excluídas do nosso país. O secretário executivo do Ministério das Cidades diz que com a retomada do programa Minha Casa Minha Vida, a prioridade é concluir as obras paradas, como esta que foi entregue em Aparecida. Mais 180 mil habitações estão paralisadas e que o governo pretende, até o final do ano de 2023, está entregando pelo menos a metade desses 180 mil em novas contratações. Para nós é um momento de alegria poder receber aqui o ministro de estado para fazer a entrega desse apartamento e fazer também o relançamento da Minha Casa Minha Vida. Nesta última etapa, são 300 apartamentos entregues. De acordo com a AGEAB, o prazo de financiamento de cada um é de 10 anos e o valor máximo da prestação é de 100 reais. No apartamento de 56 metros quadrados, de dois quartos, banheiro, sala e cozinha, a Rosângela está cheia de planos. Agora eu vou poder dar um quarto para o meu filho, ele vai poder ter o próprio quarto dele, eu vou poder comprar móveis, que a gente quando mora de favor na casa de alguém é difícil a gente poder comprar ou investir ali. E aí, né? E aí, né?